Hora del asado, de la parrichada, como falam os argentinos, né? Del asado, de la parrichada, ou seja, do churrasco. Hora do churrasco, hora de ir a um restaurante pedir aquele corte de carne que você mais gosta. Mas e aí, como é que você vai pedir? Hein? Como é que você vai pedir contra filé, filé mignon, fraldinha, picanha? Como é que você fala os nomes das carnes em espanhol? Imagina você na sua viagem e, poxa, vai ter que descobrir ali na hora? Vamos ver o que vai vir? Não! Vamos aprender na aula de hoje os principais nomes de carne em espanhol pra você mandar muito bem na sua viagem aí pra algum país que fala espanhol e melhorar o seu castelhano aqui no canal espanhol fácil para brasileiros. Por isso fica aqui comigo e vamos começar a aprender, então, a partir de agora os nomes das carnes. Muito bem, então, sem enrolação, o que eu vou fazer aqui vai ser mostrar o nome da carne, do corte de carne em espanhol e a tradução direta para o português. Assim você já vai saber qual é a tradução, qual é o nome e já vai estar preparado pra sua viagem para a Argentina ou pra qualquer lugar aí que fala espanhol e você conseguir pedir aí o seu corte favorito. Eu quero começar aqui, então, com bife de lomo. Bife de lomo. Carne macia, hein? Carne macia e gostosa é o filé. Bife de lomo. Lomo. Bife de lomo. E você vai ter também o bife de choriço. Já escutou? Bife de choriço. Não confunda com a palavra choriço. Somente choriço significa linguiça. Então, tome cuidado porque solo. Choriço é linguiça. Agora, quando você fala bife de choriço, você está falando, está se referindo ao contrafilé. Contrafilé, o biolo do contrafilé. Olha só. Bife de choriço. Aí a gente tem la carne de bacio. Carne de bacio, ou solo bacio, né? Que é a nossa fraldinha. Fraldinha. Esse corte aí da carne, tá? Carne de bacio. E você vai ter o famoso bifeancho. Bifeancho aí, parte nobre aí. De corte também é o filé de costela. Filé de costela. Esse é o bifeancho. Hora do patinho e da alcatra. Aqui, quartos bem populares também. Vamos aqui começar com o patinho. Lembra de bola. Bola. Bola de lomo. Bola de lomo, tá? É o patinho. E o alcatra, você vai falar quadril. Carne de quadril. Professor, como é que fala picanha? Quero saber como é que fala picanha. Calma que eu já vou falar. Vai ser a última parte aqui da aula, certo? Então, fica comigo até o fim. E agora eu quero falar pra você como é que a gente diz em espanhol costela e colchão mole. Gosta desses cortes? Então, vamos lá. Vamos aprender. Costela, você vai falar assado de tira. Assado de tira, certo? Colchão mole, você vai dizer em espanhol nalga, nalga, tá? Então, esses são os principais cortes aqui que eu trouxe pra você, viu? Então, contra filé, fraldinha, colchão mole, patinho. Bom, você quer saber alguma outra parte que eu não falei aqui? Escreve nos comentários e eu respondo você com muito prazer, viu? Bom, você está quase preparado para ir para a Argentina ou para algum país que fala espanhol e pedir o seu corte de carne preferido, certo? Então, vamos lá aprender picanha. Mas antes, eu queria saber o seguinte, olha, tá valendo demais aquele super like. Você já deu? Estou salvando a sua vida, hein? Você já sabe pedir os seus cortes de carne preferidos, então deixa aquele super like. E claro, não fique só nessas palavras. Aprenda espanhol, aprenda espanhol comigo de verdade, aqui com conteúdo de qualidade todas as quartas e domingos, uma incrível aula no canal no YouTube e todos os dias no Instagram, também conteúdo pra você mandar muito bem em castelhano, viu? Bom, vamos lá, finalizando então aqui a nossa aula com a parte aí mais importante, né? O corte picanha, vamos lá. Picanha, se você chegar na Argentina, como a Argentina está muito próxima do Brasil e existem muitos brasileiros, você vai até chegar e ver aí nos cardápios a palavra picanha, tá? Picanha. Mas existe um nome específico em espanhol, tá? Existe um nome específico que vai ser tapa de quadrilha. Tapa de quadrilha é a famosa picanha. Fala pra mim qual que é o seu corte de carne preferido. Hum, quero saber, hein? Fiquei curioso. Muito bem, bueno, espero que você tenha gostado então dessa aula. Assista todas as aulas do canal aqui, aproveite de todo o conteúdo e vamos a hablar espanhol. Tchau!